Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Deixe seu like e seu comentário para ajudar na divulgação. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos ao resumo de Espelho da Vida. Quinta-feira, 18 de outubro. Capítulo 21 Isabel explica a Lenita seu plano para se aproximar de Alain. Cris se surpreende ao receber fotos de sua visita à casa de Júlia. Mauro e Mariane combinam a falso romance para promover o filme de Alain. Gabi sugere se aproximar de Hugo para provocar ciúmes em Patti. Vicente visita Margot em seu sonho, e ela fica radiante. Cris fala com Margot sobre as fotos misteriosas que recebeu. Cris afirma a Américo que deseja que ele retorne para o Rio de Janeiro. Alain diz que visitará a casa de Júlia. O elenco do filme chega ao casarão de Margot. Por hoje é só. Obrigada e até o próximo vídeo.